Felicidade Foi embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade Foi embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade Foi embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Lá de fora porque sei que a falsidade Não vigora 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 Obrigado.